Oi gente, bom dia. Estou aqui no local onde vai rolar uma gravação super legal. A gravação vai começar daqui a pouco e bora pra produção, Ramon! Vamos começar a make com o Amorinho e... Quem veio me acompanhar hoje? JJ! Oi, mãezinha! E agora é hora de retocar. Eu tô brava com ele porque ele tá gravando Snap com todo mundo, menos comigo. Eu vou te demitir, hein? E agora é hora de gravar Snap até então. Gente, tá um frio aqui, vocês não têm noção. É só pra não mostrar a roupa pra vocês. E a gente tá aqui preparando uma surpresa pra vocês. Com o Charlie, da Creative Studios. Aguardem! Gente, enquanto a gente tá gravando, que no caso agora eu tô dando uma descansadinha. Minha mãe tá o quê? Lidando com a lista da festa. Faltam só cinco dias. Chama a Ludmilla porque é hoje! Tá bom! Obrigado! Vou desafiar, vou desafiar você, e se diz que se atrasar, e se diz que se atrasar, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que se preparar, vou pedir prosseguir, soltar um som de chamar, pra ver se atrasar, eu vou pagar pra ver, você diz que se atrasar, vai ter que me montrer para ver, você diz que se atrasar, vai ter que me deixar para ver, você diz que se atrasar, vai ter que me mantener a기를, eu vou pagar pra ver. O que é isso? O que é isso? Gente, uma beleza é uma beleza, um cabelo é um cabelo Tá, meu bem, adoro Tô aqui com uma pessoa muito especial E hoje é dia de... Gravar clipe e coisas inéditas pra vocês Que vocês vão amar Hum, fui, até já Eu tô aqui porque eu preciso dar uma bronquinha no Ramon Aqui, ó Porque, Ramon, tá rápido, hein? Eu tô aqui desde as 8 5 minutinhos, eu também, chegamos cedo E chegou atrasada? Quem foi? Tchau, tchau 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 Oi, gente Eu tô aqui pra agradecer os vídeos que eu acabei de receber Eu adorei, muito obrigada E um super beijo pra vocês Eu não tenho noção do vídeo Nossa, a Lari fazendo o que ela não gosta de fazer com o celular na mão Tô nem acreditando, não Larissa, só tem mais 18 horinhas de gravação O que você acha? Ah, eu acho tranquilo Por que não mais 18? Tá começando, né? Só o início, aguardem Tem mais Tô aqui, fui expulso da sala agora Tchau pra vocês Tchau Não demora, não demora Gente, olha quem tá do nosso ladinho aqui Fala oi, fala oi, fala oi Quem é você? Qual é o seu nome? Sou o JJ O filho da Lai Né? Que essa mensagem de fim já está marcada pra sempre Então, muito obrigada E um super beijo pra vocês Gente, olha só o que eu tenho aqui O convite para o sonho de o Ari para a Criative Uhul! Valeu, Mari!